Então, isto é o 5.3.4, ou seja, bloco 3, piso 5, apartamento 4, que é um T3. Então, entramos, temos à direita a casa de banho de serviço, depois a cozinha e a sala, roupeiros de arrumação, aqui o corredor dos quartos, em que temos também acesso à sala, depois aqui temos o primeiro quarto, que dá acesso à varanda, com a arrumação própria, com a sua casa de banho e ducho. Passamos então para o segundo quarto, também com acesso à varanda e a casa de banho com ducho. Três portas de roupeiro, e depois temos o quarto principal, que tem acesso a uma varanda maior, tem cinco portas de roupeiro, mais cinco portas de roupeiro deste lado, casa de banho completa, com banheiro e bilhete, e depois esta varanda escuta-clarca. Com vista, aqui para os prédios históricos e para o bilhão. Indo aqui para a sala, temos então sala de estar, sala de jantar e a cozinha, mais uma vez, com a claravóia de luz, armários, tudo smeg, tudo dictam, e também a zona técnica, com a máquina, com o cilindro, com os filtros das águas, e a varanda virada, que acompanha o quarto e a cozinha, apanha aqui os dois quartos e depois voltamos a entrar. E assim, Tchau, tchau.